Aleluia! Ele vem Aleluia! Criando como o sol Vamos sobre a lua A sondeira pode ouvir Ele vem Cantando uma canção Aleluia! Dizendo que já vem a salvação Estes são dias de unia A palavra de Deus Estes são dias de Moisés Justiça recandou também E estes são dias de hoje O mundo vive em extravidão Mas nós somos os pecadores Amor de Deus A porta do rei Ele vem Criando como o sol Vamos sobre a lua A sondeira pode ouvir Cantando igual Cantando uma canção A sondeira pode ouvir Estes são dias de Moisés 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 Amo a Deus, somos Jeová Amo a Deus, somos Jeová Amo a Deus, somos Jeová Cantando uma canção, dizendo que joem a salvação Cantando uma canção, dizendo que joem a salvação Cantando uma canção, dizendo que joem a salvação